E aí galera, beleza? Aqui quem me fala é o Knife, e eu não tinha uma música melhor pra colocar no fundo, então eu escolhi essa mesmo. É, espero que vocês entendam o que eu vou falar agora, porque eu tô com medo dessa música tá mais alta que o livro. Bom, então, eu... hoje... faltam 4 dias pro Natal, não só vou gravar no Natal. Por quê? O do Recorder, que é o gravador de tela que eu uso, tá bem esquisito ultimamente. Ou é meu celular, que tá esquisito. É, eu só vou gravar no dia 24, no Natal, bem de manhã. E... é. Isso aqui é só um vídeo de aviso com essa música bem doida. No iPhone. É, bom... é só isso mesmo. Se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos. E... Feliz Natal. E um ano novo também. Falou. Ah, caramba. Falou.